Queridos, bom dia, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que se coloca a palheta na boquilha. O que é que acaba acontecendo? Como nós temos muita coisa aqui, bastante informação, nós temos aqui a abraçadeira, nós temos a boquilha e nós temos a palheta. Não é pouca coisa, né? E mais o instrumento que tá aqui do lado. Mas agora vamos falar por enquanto só sobre isso aqui. Né? Que parece ser o mais importante. Então se liguem. Primeira coisa, eu vou falar como manusear a palheta, né? Se vocês perceberem, tem duas tonalidades de cor, né? De cor aqui. Uma é um pouquinho mais escura, né? Esse quase bege, né? E a outra parte é um pouquinho mais clara, né? Que é essa parte aqui. O que é que acaba acontecendo? Essa parte aqui, mais densa, ela é mais resistente. Por quê? Que é mais resistente. Porque tem mais madeira, né? Tá vendo aqui? E aqui tem muitíssima pouca madeira. E o que que acaba acontecendo? Aqui, se você tentar quebrar, pode ver que não consegue. Mas aqui, ó, é tão fino. Se você experimentar um dia colocar contra a luz assim e olhar, você vai ver o outro lado da palheta. Então aqui, ó. Olha o barulho que faz. Parece que vai partir no meio, né? E parte, ó. Ó. Tá vendo? E aí, olha só o que eu fiz. Quebrei a palheta, né? É isso que acontece quando vocês vão colocar, vão pegar a palheta e botam a mão aqui, botam a mão aqui, botam a mão aqui, né? Acaba quebrando. Então assim, peguei outro. O que que acaba acontecendo, gente? É, conselho, peguem só aqui, ó, nessa parte. Tá vendo essa partezinha aqui, amarelo escuro? Pega aqui e segura aqui. Se você pegar aqui, fizer isso, fizer isso, passar na blusa, vai quebrar, né? Então a primeira coisa, né? Pega aqui. Outra coisa, tão vendo aqui a buquilha? Tão vendo o formato da buquilha? Tão vendo que é parecido com a palheta, né? Eu vou tirar a abraçadeira aqui. Dê uma olhada. Isso aqui tem o mesmo formato que isso aqui. Olha só. Que interessante, né? Então, o que que acaba acontecendo? Olha só que bonitinho. Ela, a palheta, ela cabe direitinho na buquilha. Você não precisa fazer força, você não precisa forçar nada. Olhem só isso aqui. Primeiro, vocês vão colocar a abraçadeira. Por que que primeiro eu coloco a abraçadeira? Porque se eu coloco a palheta aqui, em seguida eu coloco a abraçadeira, eu posso bater na palheta. E aqui, ó, já fiz o machucado na palheta, tão vendo? Não sei se dá pra ver. Já tá machucado. Então, quando eu coloco assim, pode acontecer de bater na palheta e machucar a palheta. Então, o que que acontece, gente, ó. Coloquei a abraçadeira. Tá aqui. Subi a abraçadeira. Eu subo, simplesmente subo a abraçadeira. E depois coloco a palheta. Assim, ó. Ó. Olha o que eu tô fazendo. Coloquei. Eu vou virar aqui pra vocês. Pra vocês verem. Eu subi a abraçadeira. Coloquei de frente aqui. E coloquei a palheta. Simples assim. Pra não bater, né, e não machucar a palheta. Ela vai ficar assim. E o que que vai acontecer? Vocês vão ver ajeitando a palheta pra ela ficar direitinho aqui, ó. Com a boquilha. Né? E aí? Aqui, ó. Ela fica assim. E aí vocês tem que observar se a palheta não tá nem muito pra cima e nem muito pra baixo. É... Pra palheta poder vibrar, né? Ela precisa tá bem encostada aqui na boquilha. Né? O que que acaba acontecendo? Se ela fica muito pra cima, é... ela não vibra... Ela não consegue... A parte mais fina não consegue ficar batendo... Né? Não consegue vibrar direito e gerar o som. E se ela ficar muito pra baixo, o A acaba passando direto e acaba que não... não vibra também direito. Então o que que acaba acontecendo? Eu preciso colocar ela assim. Pra quê? Pra ela poder... vibrar e gerar o som. Então... eu tenho que olhar aqui pra ver se ela não tá nem muito pra cima e nem muito pra baixo. E aqui tá. Beleza? Lembrando, coisas básicas. sempre pegar nessa parte de baixo, ou seja, a parte mais escura. E outra coisa... nunca pegar aqui, né? E toda vez que for colocar palheta, primeiro coloca a braçadeira, depois só sobe a braçadeira e coloca a palheta dentro. Beleza? Gente, é isso. Espero que fiquem todos bem. E... um ótimo final de semana a todos. Tchau. Tchau.